Ninguém gosta de viver preso, nem os animais coitados gostam de viver na prisão. Aqui está um passarinho, um louro, um pintacilgo, não, aqui está uma galinha. E vejam senhoras e senhores, que bicho nenhum gosta de ficar preso. Todas as tentativas para escapar, ela faz o possível e o impossível. Não apreenda os animais, não apreenda os pobres bichinhos que nasceram livres para voar e viver na natureza. Salve os nossos animais, nossos pássaros que se encontram na prisão. Nossos animais precisam de liberdade e não nasceram para ficarem presos, enjaulados, engaiolados. Enjaulados, liberte os passarinhos, liberte os pássaros porque eles nasceram para ter liberdade. Não se esqueça, se inscreva no canal e não deixe os pobres bichinhos presos de jeito nenhum. Vamos liberar esse aqui, vamos soltar esse aqui, que ele não nasceu para ser preso por aqui. Sai por aqui, aí, aí, vai, pode ir, boa. Aqui, vai, vai, vamos embora. Aí estou, aí estou. Liberdade aos pássaros. Liberdade aos pássaros. Tchau.